78,11% dos estudos analisados numa revisão de bibliografia mostraram que a acupuntura auricular tem uma intervenção eficaz para reduzir a ansiedade. Maravilhoso! Olha aqui! Escola de Enfermagem USP, eficácia da auriculoterapia na redução da ansiedade em estudantes de enfermagem. Obteve-se resultados dos níveis da ansiedade após oito sessões, doze sessões e quinze dias do término das aplicações. Aí entra o Profissão Repórter que eu comentei com vocês, tá? Falou sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos brasileiros, nos idosos, nas crianças, crianças ansiosas, né? E aí no final mostrou um pouco sobre a auriculoterapia como uma técnica capaz de controlar. E quando você fala da auriculoterapia, essa é a visão que eu quero que vocês tenham. Ela pode sim. Mais uma vez, fica evidente que nós podemos contribuir. Quem já é auriculoterapeuta ou quem quer se tornar um auriculoterapeuta, né? Como é grave o problema que está afetando a nossa sociedade como um todo. E se você quer engrenar, encaixar, engajar, né? Nessa jornada de se tornar um profissional que possa, assim, cuidar da saúde de alguém, você possa fazer a diferença. Às vezes, na vida de um filho, de um pai, de uma mãe, né? Ou dos seus pacientes oferecendo melhores. Só o fato de você melhorar a noite de sono. É possível, gente? Que ponto eu teria? Um pontinho. Como se fosse mágica. Pra ajudar o meu paciente com a questão da insônia. Um pai, uma mãe, uma criança, um filho. E que você pode ajudar. Muito bem. Sono, gente. Um ponto super simples. Mas com uma eficácia maravilhosa. Um resultado estrondoso, tá? Nós podemos oferecer uma vida melhor. Sem estresse, sem constipação, sem dores, né? Que tantos estão sofrendo por conta da ansiedade. Veja que nesse exemplo simples, você percebe? Olha, eu falei quatro características aqui. Sono, estresse, constipação e dores. Tá? Quatro. Essas quatro situações. Você percebe que seriam quatro tipos de medicamento diferentes? Ó. Um medicamento pra dormir. Um medicamento pra ansiedade. Um achante, constipação. E um analgésico. Ou anti-inflamatório. Seria um quarto medicamento somente ali. Imagina o problema que isso iria gerar pro meu organismo. E digo isso, gente. Porque é possível que você esteja passando por isso nesse momento. Você não precisa colocar aqui. Isso é uma questão sua. Mas lembre que isso você pode estar passando. Alguém da sua família pode estar passando. Muitas crianças tomando ritalina. Muitas crianças. Tá sendo absurdo o consumo da ritalina. Infelizmente, tá sendo diagnosticado de forma indiscriminada. E agora eu acho que essa situação piorou em muito. Então, fiquem atentos. Eu não tô dizendo pra você parar com o uso do medicamento. Ou falar pro seu paciente não tomar. Mas eu tô falando pra que você dê a chance dele fazer a auriculoterapia. E muitas vezes não precisar tomar. Ou até mesmo ajudar, sabe? Os psiquiatras. Os neuros, né? Os próprios psicólogos. Que muitas vezes não estão tendo o resultado que gostariam de ter. E não é por incompetência ou incapacidade. A gente tem que ter essa humildade, sabe gente? De olhar pra si e dizer assim. Caramba! Eu não tô conseguindo ajudar esse paciente. E se eu não consigo ajudar esse paciente. O que que eu posso buscar pra ajudá-lo? Quando você começa a pensar assim. Você começa a ver que você tem mais pra poder ajudar. Que simplesmente, às vezes. Você consegue fazer com que ele seja... Que você encaminhe ele pra um outro profissional também. Que você possa ajudar esse psicólogo, esse psiquiatra, esse neuro. Não é por incompetência. Mas é muitas vezes porque você chega num limite. Você já não sabe mais. A mente humana, gente. Ela, às vezes, nos prega peças, né? E a auriculoterapia pode ajudar, tá? Pensa aí na sua casa, na sua igreja, na escola dos seus filhos, né? E não conhecer a auriculoterapia ou não conhecer essa técnica. Muitas vezes vai te deixar de mãos atadas. Porque as pessoas vão estar do seu lado e você não vai ter como. Eu não esqueço uma história da Janileide, né? Que é uma aluna. E o neuro falou pra ela que a filha tava numa crise de ansiedade muito grande. E falou pra ela, procure um auriculoterapeuta. E ela foi, aluna, começou a estudar, fez na filha. E a filha tinha crises de ansiedade que a escola ligava pra casa. E naquele dia, a filha ligou pra mãe. Porque a amiga dela, a melhor amiga, tava tendo uma crise de ansiedade. Mamãe, vem aqui ajudar minha amiga. Olha isso. E ela foi. E ela conseguiu tirar a menina da crise de ansiedade. Então, primeiro, neuroindicando, gente. Isso tá passando a ser uma realidade. Por quê? Porque a auriculoterapia tá mostrando tanto resultado. Que ela tá se destacando, tá? E aí, sim, você percebe que você não tá mais de mãos atadas. Que você pode fazer algo pelo seu paciente, tá?